Estamos aqui no bairro Santa Maria, aqui no bar da Sônia e da Dani. Hoje foi um grande evento do PSB, aonde foi feito aqui o lançamento da pré-candidatura do Daniel do Santa Maria. Muitas personalidades importantes da política aqui em Bom Jesus. A comunidade está aqui em peso, prefeito, mais uma festa do partido PSB, Partido Socialista Brasileiro. Onde todos vocês, o senhor que é o grande maestro, a grande liderança do grupo, o grande fiador desse projeto. Para receber o Daniel do Santa Maria como pré-candidato a vereador, um momento mais importante, não é, prefeito? É verdade, o Daniel do Santa Maria é um morador desse bairro, uma pessoa que nasceu aqui, conhece a realidade do bairro. Tivemos muitas mudanças na sua gestão nesse bairro, mas ele tem um sonho. E o sonho dele é individual, ele tem esse sonho de ajudar a comunidade ainda mais. A gente torce pelo Daniel do Santa Maria, torce pelos outros pré-candidatos, não só do PSB, mas do PMDB, do Cidadania. Porque entendemos que é um grupo, e esse grupo fortalecido é que vai dar continuidade nos trabalhos executados e que serão executados no futuro. Eu quero agradecer aqui a população do bairro de Santa Maria que veio em massa para essa assinatura aí de filiação do pré-candidato Daniel. E nós estamos felizes porque é um momento histórico aqui no bairro de Santa Maria. O pré-candidato a vice-prefeito, Nanô Dadesbel. Nanô, mais um pré-candidato que vem para ajudar vocês aí na campanha do ano que vem, o Daniel, um agente muito importante nesse processo. Boa noite, Edilson. Sem sombra de dúvidas, o Daniel é uma figura importante nesse processo aí. É um pré-candidato que nós já conhecemos o potencial dele, já poderia ser vereador em 2012. Ele foi muito bem votado, com 252 votos, à frente de muitos que conseguiram ser eleitos. Mas por uma infelicidade, uma questão de escolha de partido, ele ficou de fora. Vem em 2016 também, com mais de 200 votos. E ele tem se preparado, ele tem se qualificado e ele não abre mão desse sonho. Eu acho que esse é o momento do Daniel. Esse evento aqui de pré-filiação mostra bem isso, que ele vem forte, ele vem realmente com potencial para se eleger vereador. Acredito muito que ele é uma das figuras que vem forte aí pelo PSB. E o PSB, mais uma vez aí, certamente é um partido que tem tudo para fazer o maior número de vereadores possível. É um prazer ter o Daniel hoje filiado ao nosso partido, porque a gente sabe que o PSB aqui sempre foi um partido forte, continua forte e é bom para o nosso partido. E é de honra, é grande honra a gente ter ele no partido. O Partido Socialista Brasileiro agradece ter a presença de Daniel no nosso partido. Você já pode assistir e dizer, eu sou Daniel do Santa Maria. Com o maior orgulho e prazer estar aqui prestigiando esse momento maravilhoso. É um menino guerreiro, lutador e que merece realmente ser um vereador, um representante do nosso bairro. E eu peço à população do bairro Santa Maria que vote nesse garoto. É um guerreiro, é um cara que luta. Cara, a hora que eu fico olhando, eu admiro ele. Sabe assim, ele vê a necessidade das pessoas, ele não poder ajudar. A vontade dele é tão grande que ele chega e fica triste, mas... E já chegou a hora também do bairro Santa Maria ter um representante daqui. Com certeza. Quer dizer, quem ganha uma eleição chega na Câmara, é vereador de todo o município, Mas tendo um vereador daqui, o bairro fica com outro olhar na sonha. Para o bairro, para nós vai ser um orgulho, vai ser uma grande honra. E outra, nós sabemos a quem nós vamos cobrar. Nós tendo um representante do nosso bairro, para nós vai ser bom demais. E a sonha do Santa Maria está fechada com o Daniel. Estamos aqui, estamos juntos e misturados. Porque eu sempre acreditei nesse moço. E ele sabe disso, né? Inclusive, o nome dele, Daniel do Santa Maria, eu que coloquei para ele. Então, nada mais justo do que estar com ele, do que estar junto nessa caminhada. Aqui, fortalecendo o nosso bairro, fortalecendo a política de Bom Jesus Tocantins, Daniel merece. E eu tenho certeza absoluta que ele vai conseguir chegar lá. É o nosso prazer, né? Nós receber o Daniel, né? No nosso partido. Assinou a ficha de filiação hoje. E é aí um pré-candidato a vereador. Que a gente sabe que tem uma grande chance de se tornar um vereador. Mas nem por isso, né? Nós deixamos de receber o partido. Até porque o partido PSB é que nem coração de mãe. Sempre cabe mais um. E a gente sempre luta para poder fazer com que o partido fique cada vez mais forte. E o Daniel, ele veio para somar. É um rapaz bom, de família. Um cidadão do bem. E que vai ajudar só ao partido. E vai nos ajudar. E que sobressai é o melhor. Estou aqui com o Daniel do Santa Maria, pré-candidato a vereador pelo PSB. Partido Socialista Brasileiro, onde hoje ele assinou a ficha aqui no bar da Sônia e da Dânia. Que é uma das apoiadoras da pré-candidatura do Daniel. O Daniel é uma grandiosa festa. O Partido Socialista Brasileiro lhe recebeu de braços abertos. O presidente da Câmara, a presidência, os filiados, quem tem mandato, enfim. E a comunidade aqui do bairro, de modo geral, é um momento, assim, digamos, de se comemorar. É sim, Edilson. Te agradeço por estar aqui conosco. Agradeço a todos que vieram aqui. Estar no meu bairro, nesse momento desse ato de filiação partidária, para mim é algo muito significativo, muito importante. Porque a gente aproxima a comunidade do projeto que a gente está traçando para viabilidade em 2024. Então a gente fica muito feliz de ter a comunidade conosco, de ter esses parceiros do PSB que nos acolheram muito bem. E agora a gente tem aí pela frente uma caminhada nova, uma caminhada renovada, onde a gente vai poder, se Deus quiser, ter mais força para poder seguir em frente aí com o projeto. Naturalmente que você, conseguindo uma cadeira lá na Câmara, você será vereador de todo o município. Mas cada vereador tem o seu segmento, tem sua base, enfim. O que o morador do bairro Santa Maria pode esperar do vereador Daniel? Olha, o morador do bairro Santa Maria, não só de Santa Maria, como você disse, de toda a comunidade, mas especial daqui, porque é o nosso reduto maior, ele pode esperar de mim força de vontade. Porque eu acredito que eu coloco sempre a palavra tentar, em caixa alta, à frente de qualquer situação. Porque quando a gente tem força de vontade, a gente consegue progredir. E quando a gente não tem força de vontade, já é um retrocesso por si só. Então a comunidade pode esperar força de vontade, muito trabalho e muita dedicação, porque não vai faltar. Eu estou colocando realmente a minha vida a serviço da comunidade. Fiquei muito alegre o Daniel vindo pelo PSB, porque o PSB é um partido bom aqui no nosso município. E com o Daniel ele ainda é mais fortalecido. Daniel, você seja bem-vindo. Você tem todo o apoio aqui de nós vereadores do PSB. E pedimos a Deus que você seja um eleito também pelo PSB. Um abraço aí, Daniel. Seja bem-vindo. Estamos de abraços abertos aqui para lhe acolher.